Cristina Ferreira declara-se a Miguel Cristovinho após fazer 300 para vê-lo, ponto de luz na minha vida. Cristina Ferreira sempre assumiu que tem poucos amigos, mas afirma que é capaz de tudo por eles. O cantor dos D.A.M. Miguel Cristovinho é um dos exemplos, apesar de só o ter conhecido recentemente. Há garantia que se trata de uma amizade para a vida. Esta sexta-feira, a apresentadora viajou até Matosinhos para assistir à peça ao Feiticeiro de hoje no gelo. No Mar Shopping, protagonizada pelo artista. No final, fez questão de escrever uma mensagem emocionante dedicada a Miguel Cristovinho. Cristo é Feiticeiro. É coração e verdade. É feliz e passa essa energia aos outros. É tão mais do que já é. Tem tanta coisa boa guardada dentro dele e à espera. Pode ser o que quiser. Agora é isto. Amanhã será outra coisa. É a vida que tem decidido por ele. E ele aceita. Com leveza e certeza que há mais, começou por escrever, referindo-se depois concretamente à amizade com o músico. Tornou-se um ponto de luz na minha vida. O seu simples como estás faz tantas vezes a diferença. A probabilidade de nos tornarmos amigos era quase nenhuma. Hoje parece que o fomos sempre. A culpa é do caça, que ao entrar num programa me deu gente que me fazia falta e eu não sabia, acrescentou. É com muito orgulho que hoje eu aplaudo neste palco. Com lágrimas incluídas. A amizade é a maior de todas as magias, concluiu. Leia também. Miguel Cristovinho rebenta termómetros ao mostrar-se-no na cama. Estou a passar mal. A amizade é a maior de todas as magias, concluiu. A amizade é a maior de todas as magias, concluiu.